Pra começar Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Fala pra ela! Fala pra ela! Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Tem alguma mulher aí sincera? Alguma mulher que decidiu não sofrer mais? Você canta! Hoje eu decidi Hoje eu decidi Canal Rodrigo Saudade Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tudo nessa vida passa Vai ser melhor assim Tudo passa! Mas isso vai passar Carabal! Na vida tudo passa, o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvida! Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Paga pra ver Eu pago pra ver Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara De ele nunca faço o que você me fez A sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais DJ Toto Máximo 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 Um abraço aí do nosso amigo Adaito Gomes Está aqui No Carabal Um abraço do Tom Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Me desculpa se eu deixei O teu coração machucado Mas ainda não me acostumei Sem te ter ao meu lado Foi uma grande agonia Perdão se eu não soube Te amar Eu sei que merecia mais Amores com o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar o que fomos um dia Que agonia Manda 007 Perdão se eu não soube Te amar Te amar Eu sei que merecia mais Amores com o seu e o meu Só pode viver uma vez Só me resta amar e abraçar o que fomos um dia Que agonia Não me mande embora Não me mande embora Não estás teu amante Uhul Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Vem comigo Vem comigo Por bem Ou por mim Alô novinha Eu pego esses machos A novinha do caramba O mortadete Eu beijo Mas levo você Aonde ela tá? Aqui Não me mande embora Não estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E aí gigante comunicação Você vai comigo Por bem Ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Meu amigo Guilherme Baceno e a primeira dama Gisele Serginho E toda a família Bragacite Alô Sargento Bom filme aqui DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo nuestros sonhos Não vivo de pasado você folde o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou meu destino Um abraço aí, empresário, Bruno Bruno Viegas Um abraço aqui do Tom Máximo, garoto Jimmy, Rainha Isso aqui também do Carabal Os sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Meu irmão, pelo amor de mim Eu não vou desistir de nos dar E aí, Sidney! Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo O Jefim do Titã O Heraldo do Pixi Olha, faça tudo, mas não vai Carabal É o Carabal! DJ Tom Máximo 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 Alô! Esse é o Carabal pra você Alô, City Park! Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei? Onde irei você não vai Pra descer no sol Meu amigo Léo Macedo Raio Você não O abraço O Alonzinho Jeremias Pra 5G Não merece isso, meu amor Não te quero Não te quero nunca mais Não te quero nunca mais Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer E aí, Ciginei da Letro 7! Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como o Sônia Acordado Tudo vê E não E a galera do Cigine do Lobinho O meu amor Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vendi Marcinho Querendo agradar Me amigo Vitor Ramon As bonitas pra me contar E o Flávio Matuí Seguidores do Carabao O meu amor Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu E a família em canto Trigo Alô, Reinaldo Um abraço Obrigado pelo carinho Eu não me falo Palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Pélico Jardim O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Pressão Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão foi embora E me deixou Meu amor E amigo Baciel O Tornado Malvadão Alô, Mariel Do Terraço Do Xaveco O Alex Gerit Do Tomáximo Se escondido Meu amor Contigo por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida E aí, gentilho brasileiro Um abraço aqui do Tomáximo DJ Tom DJ Tom Nesses anos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas E aí, Dudu do Ouro Meu patrão do Dudo do Ouro Tá na área do Carabao Alô, Natan Reis DJ Júnior Castro Duda Pires Laísa Capelo Laila Capelo E o Predo Lucas Neila E os brigas Foi o que restou É Bessandra O Igor Viegas E o João E o Johnny E o Rony aqui do Carabao Vamos acreditar Alonso assim de Nunes O Everaldo do Depósito de Bebidas É Dourado Aqui Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei E amigo Alex O Mike O Assi E toda a galera de Fernando P Fernando do Belo Jamile Sueli Chaque Reis Canal Rodrigo Saudade E a família Reis Pra dançar E emocionar Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamendeu a Pará E aí Lucas Moraes Vem de Santa Catarina Pra curtir o Carabao Carabao Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor E aí Lucas Tartal do Mixi Martins Com seu sentimento brinquei E você me castigou Tom Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brinquei E o Rogério Rodrigo Te peço mais uma chance Pro meu Daí com o Pesky do Tapanã Alô Cláudio Silva Não é só romance Você tem de novo que me aceitar Alô Tarsísio de Tailândia Ele veio curtir o Carabao Com seu sentimento não vou mais brinquei Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Valdeci Fabiano Prometo e te jurarei E o Nilson Arcanjo Com seu sentimento não vou mais brinquei Representação de Bragança Mais uma chance Samuel Fernandes Melo Eu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar E aí Marlos e o Tiago Cleberson Curtindo o Carabao, meu irmão Deixa eu te amar Só um pouquinho Sou um gato bom Por carinho E a bolvilha do Carabao Ela dá valor Eu estou Toca um Carabao Ela fala Toca um Carabao aí Por favor Quebra esse gelo aristocrata E aí Sheila Toma da colchilha De Bragança Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quitar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Jesus está morando em meu quintal Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus Cybernet Telecom Felicidade voou O egoísmo em pé Atenção, House Mix É só ir lá Que mundo estou Só ir lá pegar Estou no mundo vazio Está liberado Onde pouco se fala De amor Passo as noites No frio Pode pegar uma coquinha também Na solidão e na dor Essa dor Que sinto agora Luciano do celular Do pensar E o Jefinho do Titã Sou uma alma A lenda de Bragança Alô, Lucas Não ter o seu olhar Esse olhar cativante Lucas Tiquirão Possuir E o Alancinho A alegria Dá esse 10 de um bigodinho Nesse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar E aí, Taciso da TF E a Sabrina Ribeiro Jefiro Reis Mila Reis Helo, Helo Anil Júlio Vitor Hello, Hello, Estou aqui Saiba essa saudade de você Está doendo em mim Hello, Hello, Estou aqui E a tropa da sereia T3, T3, MK Olha, bora ter calma aqui atrás Tem muita gente também que quer dançar o baile Aí vão falar que eu falo muito Que nas asas do meu pensamento Bora segurar o alô Bora comprar uma cerveja Dançar com a gata Aí depois a gente manda Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho E depois eu vou bater foto com todo mundo Minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor DJ Tom Massimor Marquinhos botou táxi A loura do lanche Lidl Macartinho Top DJ Rolo Alta Serra Ô Gilson Quis essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Todo amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus no cristão DJ Tom Massimor É só que você encontrou Mas acontece que o outro alguém eu achou Você encontrou a pessoa que te respeita e que te ama Que me respeita e me ama como eu sempre quis E a Lourice Amare Cleiton, Vinícius E sei que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Nosso amor Top frio, refrigeração Um caso complicado de se entender Júlio Castro Que razão Coisas tão banais estragam o prazer Fala pro teu amor aí Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez É o Carabal! Tu sabes que eu preciso O teu amor Amor igual o teu jamais Vou encontrar E amigo Pedro Não consigo Da família Cupi Da casa de carnes De só um Alex Eu vou te dar carinho Amor e muito mar Carabal! Eu prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que você e o meu bem Que eu sei Eu sei amar Que eu sei amar Eu sei amar ENCOU able Eu nunca levo a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Esse cara pau é muita onda, né Tom Máximo? Tom Máximo E ela tem o que? Nunca vi Canal Rodrigo Saudade O que é que ela é, hein Bragança? Carabao Felipe Negão E o gerente da fazenda Estrela Plata Alugião e o Manoel da Terra Caída Carabao Carabao Engano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto que já me perdeu Eu voltei Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Eu um momento pude esquecer Vou te dar E aí Marcinho E aí Marcinho Genésimo de Martins Te amestrua Se vai me tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso E abrigoando seu maestro Alô Alô Parece o som do morto Parece o som do morto Só grave Ah, 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 ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vai me tentar amor Ah, ah, ah Sintilante Mais bela É o teu Olha Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima Não posso mais ficar amor Tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto Tão bonito É hora De partir Adeus Mas brevemente Eu vou voltar Eu não vou ficar Sozinha Eu não quero mais Sofrer Por isso Não me deixe Eu preciso De você Me dê um pouco De carinho Onde foi que eu errei É muito cedo Pra você me deixar Procure logo Entender Que o nosso amor Não morreu Me dê um pouco De carinho Onde foi que eu errei Onde o cara Onde o cara Tá namorando Com a mulher dele De deixar Procure logo E o cara Tá me filmando Eu não morrer Ouvindo o som Eu vou voltar Pra você eu vou voltar E a bigantinho de promoções E a primeira dama Elane Isso aqui do Carabal Chefe de cozinha Leonardo Meu amor Rodeste Isso aqui Um abraço Do Tom Volte logo Meu amor Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Ligue 9-80-89-2036 Eu quero agradecendo Você do céu Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Mas ele não te deu valor Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava Aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava O abracei o queijo E a sua filha Todas as filhas Você me amou Que eu me jogava Aos teus pés Fazia juras loucas Que eu delirava Que eu delirava Que eu delirava Todas as filhas Você me amou Mas agora Alô Vigia da CL E o Jean Turbo Saúde E o Igor da família Todo mundo Sou infeliz De meu amor Atrás Pois meu coração Não sente mais Música 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 AÍ DJ do SOLTA SUU Toma, Toma 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 Entregar como eu quero você E pra onde olho, te vejo em todo lugar Toda noite choro, desejo tanto te encontrar Se você quer, então vai ir, porque atrás não vou Não, não vou, juro não te quero mais Porque me magoou, machucou Você só usou e abusou e fez o que vem quer Que vem quer, que vem quer Como foi nascente me entregando loucamente Como que ser eu a mulher Se você quer, então vai ir, porque atrás não vou Não, não vou, juro não te quero mais Porque me machucou, magoou Você só usou e abusou e fez o que vem quer Que vem quer Como foi nascente me entregando loucamente Como que ser eu a mulher Contro Açaí, travessa quatorze de março Entre a Avenida Nazaré e José Malcher O verdadeiro sabor do açaí E o vontade de hoje de ir pro Carabal, filha Deu! Hoje me deu uma vontade louca, alucinada Declara! E me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Acha o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer instante Família Raio, o grão da pizza! Amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais Amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino Menino eu te quero Vou virar o mundo mais Amor vou ter você Toca carabal! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Amadrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pancubilzão Com carabal aí A vida do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa reação Me dói a pepida Se o Guilherme da Marcela De não ter lá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconcebível DJ Tom O máximo Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri o vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ Jumar Wesley vai você dançar Nabi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beijam meu amor DJ E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh quanta mentira suportei Nesse teu cinismo de doçura Pode parar com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão Pode parar com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão É mentira Aqui toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa a saudade Será, será Qual é isso? Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Em meu olhar Meu olhar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Em meu olhar Oh quanta, oh quanta mentira suportei Tchau 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 Tchau